Hoje estamos aqui fora porque venho vos mostrar como é que vocês podem tirar fotografias incríveis com o vosso telemóvel e também como é que vocês as podem editar sem precisarem de um computador ou qualquer outro dispositivo externo para além do vosso telefone. O telefone que eu vou utilizar para este desafio é o Huawei P10 Lite e fiquem atentos porque no final do vídeo eu vou vos mostrar também como é que vocês podem ganhar o vosso próprio P10 Lite para poderem tirar estas fotografias incríveis e arrasarem nas vossas edições. Mas antes de passarmos para as nossas fotografias vou muito rapidamente fazer aqui um unboxing do nosso P10 Lite ele vem assim nesta caixinha branca, por dentro vocês poderão encontrar o livrinho de instruções com todas as informações adicionais sobre o vosso equipamento o telemóvel e os acessórios referentes ao mesmo. E aqui está então o nosso amiguinho de hoje que nos vai ajudar nas nossas fotografias que é o Huawei P10 Lite como eu já tinha referido o meu modelo neste caso é o branquinho com aqui este rebordo em dourado que eu acho que lhe dá um ar muito mimoso e para além disso também tem aqui a identificação da vossa impressão digital para vocês poderem bloquear e desbloquear alguns aplicativos e também o vosso telefone. Agora que já fiz aqui este mini unboxing para ficarem mais familiarizados com o equipamento vamos lá então passar às nossas fotografias. Uma das maneiras mais fixas de vocês conseguirem dar aquela profundidade de girar a fotografia em que parece que o fundo fica um bocadinho mais desfocadinho verso o objeto que vocês estão a fotografar é vocês arranjarem um sítio onde vocês tenham assim plantinhas ou algo que vos dê um campo de profundidade interessante. Neste caso eu vou vos mostrar como é que eu vou fazer aqui com as plantas vou ligar então aqui a minha câmera e vou colocar a câmera o mais próximo possível do galho que eu quero frisar e depois podem colocar a vossa mão para dar um toque bonito podem se baixar para conseguirem apanhar mais o céu e tirar a vossa foto. Tchau! 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 Algo que eu adoro utilizar nas minhas fotografias e acho que é um truque que muda logo completamente as fotografias é utilizar fundos assim coloridos e vibrantes com padrões ou até mesmo grafiques, acho que dá assim um ar urbano muito giro e neste caso eu vou aproveitar para sentar-me então para fazer uma fotografia aqui virada para esta parede. Outra coisa que eu adoro nas minhas fotografias é brincar com umas assórias, sejam os óculos, que é um dos assórios mais simples de vocês conseguirem encontrar em qualquer lado e modelos diferentes e giros para as vossas fotografias ou até mesmo os vossos sapatos, se vocês têm os sapatos assim coloridos, fashions, lindos, maravilhosos que vocês queiram usar e partilhar numa fotografia porque não utilizarem para ser o vosso pop de cor nas vossas fotografias. Eu acho que fica sempre muito bem e eu neste caso vou aproveitar aqui esta zona, visto que está cheia de folhinhas e que vai dar assim uma vibe giro-optional. Esta dica vai ser com luzinhas, que é provavelmente uma das minhas dicas favoritas porque aqui no Huawei nós temos a função de pintura de luz, ou seja, que vai fazer um arrasto da luz e vai dar um efeito muito giro às nossas fotografias, assim um ar muito tumblr. Por isso vamos lá então tirar a nossa fotografia com as luzinhas para vocês verem o efeito. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Vou passar então agora para os truques de tirar fotografias de corpo inteiro, que são as minhas favoritas. Eu já tenho algumas coisas que vos posso desde já revelar. Uma delas é vocês não ficarem totalmente estáticos e prontais para a câmera. Normalmente não favorece muito e não cria muito dinamismo na fotografia. Por isso que eu aconselho a vocês colocarem uma perminha assim à frente, ou até mesmo um braço. Parece um arzinho mais natural à fotografia, versus estarem completamente direitos, tipo soldadinhos. Outra coisa muito fixe que vocês podem fazer é tirar fotografias de baixo para cima e isto é um super conselho para as minhas meninas mais baixinhas. Isto eleva-vos logo imensas pernas e parece que vocês são duas vezes mais altas. Mas já que estamos a falar de fotografias de corpo inteiro, eu vou-vos mostrar a minha pose favorita e vou-vos explicar porquê. A melhor pose que vocês podem fazer é colocarem este pé à frente e levantarem o de trás. E o que é que isto vai fazer? Vai novamente alongar o corpo, dar dinamismo à vossa fotografia e normalmente favorece-se muito as mais baixinhas. Fica, fica adiante. E este foi o nosso vídeo de hoje, mas eu espero muito que vocês tenham gostado e que definitivamente tenha sido tudo para todos vós. Como vos disse no início do vídeo, também vou-vos dar a possibilidade de vocês ganharem o vosso próprio Huawei P10 Lite. E para isso, aquilo que eu vos vou pedir é que consultem as informações aqui em baixo na descrição, onde eu vou deixar tudo bem explicadinho como é que vocês podem participar e ganhar então o vosso telemóvel. aviso desde já que este passatempo irá decorrer através do meu Instagram, por isso se ainda não segues o meu Instagram, vai lá e segue, não te vais arrepender. Se ainda não és subscrito aqui no canal, não te esqueças de subscrever aí em baixo no botãozinho vermelho e se já és subscrito mas não costumas receber as notificações é porque ainda não acionaste o sininho, por isso clica aí em baixo perto do botão de subscrição, tens um sininho e assim vais ficar a parte de todas as novidades que vão surgindo aqui no canal. Mais uma vez, muito obrigada por assistirem, espero que tenham um dia super iluminado e desde já aproveito também para agradecer ao Huawei esta possibilidade de poder sortear este telefone incrível que é o P10 Lite aqui para vocês, por isso aproveitem esta oportunidade e é claro, vemos-nos então no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau!